Banda, a nova Cabeça de gelo, não é nenhuma não Dizia que me amava, que decepção Amava porra nenhuma Que amor é esse que só faz chorar? Amava porra nenhuma Eu tô sofrendo agora, mas não supera Amava porra nenhuma Que amor é esse que só faz chorar? Amava porra nenhuma Eu tô sofrendo agora, mas não supera Banda, a nova DJ Michael, Michael Como é que depois de tudo que eu fiz por ti Você me pede um tempo E ainda foi por telefone Mandando mensagens Cadê o sentimento? Mas anota aí, o que eu vou te dizer Quem tá sorrindo agora, amanhã pode sofrer Cabeça de gelo, não é nenhuma não Dizia que me amava, que decepção Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Que amor é esse que só faz chorar? Amava porra nenhuma Tô sofrendo agora, mas não supera Amava porra nenhuma E que amor é esse que só faz chorar? Amava porra nenhuma Eu tô sofrendo agora, mas não supera Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Obrigado.